É isso aí galera, então começando aqui a primeira semifinal aqui da GA Store Cup Nesse primeiro Qualify, Qualify Open aqui entre Pichal e Sports e Uranus Gaming Aqui a gente vai pro round de faca, a Pichal vem com o Dug, Imp, Walking, TXJ e BB E a Uranus vai vir com o Demon, Fire, Revolver, acho que é Revolver, IGR e Pedrinho Eu sou o XRM, tô aqui com o Guizão Guizão, pra gente começar esse papo, o que de bom a GA Store preparou aí pro pessoal aí que tá acompanhando esse campeonato? É isso aí XRM galera, quem ainda não deu aquela conferida é no site da GA Store Dá uma olhada, aqui tem diversos artigos em promoção, promoção que vai até quase 30% de desconto E também é claro, quem ainda não participou do sorteio, da exclamação sorteio Tem as instruções pra você concorrer a um monitor Zoe Falando dessa partida agora, partida decisiva aqui pra essas equipes Quem ganhar tá classificada pra semifinal do dia 26 É isso aí, então a gente vai conhecer o nosso primeiro classificado aí pra semifinais Agora nessa partida entre Pichal e Uranus Gaming E já vai rolar aqui o primeiro round com a Pichal jogando de CT E olha só, o pessoal parece que já vai atrás de informação aqui pela A O Imp já bastante avançado, mas o revólver ali, vou chamar ele revólver né, porque eu acho que é isso O revólver ali também tá esperto aqui com esse avanço do jogador CT aqui Acabou dando a cara pra dois e acabou sendo eliminado o team play ali Da Uranus, deu certo ali né Guizão Deu certo, tava esperando esse tipo de avanço, conseguiram punir muito bem Agora na vantagem é só esperar pra ver se vai ter mais algum tipo de avanço Se não se junta, executa na vantagem numérica Você pode ver que agora a postura dos CTs já é um pouco mais recuada Exatamente, agora tem que dar aquela recuada Já tão na desvantagem Tentar trabalhar aí e garantir pelo menos uma balinha aqui O TXG pra cima do Fire Mas já tomou dano, já entregou também sua posição E agora vai ser pressionado Tem vários jogadores aqui da Uranus vindo pra cima dele Por enquanto também jogando com cautela aqui A Uranus não quer entregar essa vantagem que eles construíram logo no começo do round O TXG já empata, o Dung agora sim traz a vantagem pra Pichal 4 contra 3 E agora vamos ver como é que vai trabalhar aqui na desvantagem numérica Uranus Que tem dois jogadores aqui pelo fundo da A E também tem lá o Demon fazendo a costinha lá no bomb site da B Mas parece que eles vão realmente se encaminhar aqui pelo fundo em direção ao bombe A Onde tem já jogadores aqui ó, cravados aqui ó Nessa entrada O TXG prefere tirar a mira e olhar lá a rampa Agora sim o Wolken vai ver a passagem dos jogadores aqui pela madeira O Pedrinho elimina o TXG E agora o Wolken vai ter que se virar Toma uma bala também do Pedrinho Que balaça do Pedrinho ali na cara dele O Demon ainda marcando as costas aqui Vai pegar Provavelmente Olha só hein, o Dung pegou de lado ali Os jogadores acabaram errando os tiros Tá com 5 de vida Aqui no meio pela liga O Demon agora sim consegue fazer essa eliminação E agora o Dung com apenas 5 de vida Que tava chegando ali pelo fundo Viu a passagem do Demon ali em direção à rampa Ele deu os tiros ali nos jogadores que estavam no bomb Mas parece que não viram a posição dele Agora sim ele acaba se entregando E vai ser pressionado por todo mundo Não consegue levar ninguém E sim a Uranus consegue fazer esse primeiro round 1x0 pra eles Round bem confuso Inicialmente melhor pro lado terrorista Mas depois num avanço do meio Tentando lutar a longa distância Levou melhor pros CTs E revira a volta de novo no final do round Finalzinho ali do Dung Coitado dele Deu aquela pinada no website Jogador parado na mira dele Mas não foi culpa dele no final Já era tarde demais Tava um x3 Não tinha HP Melhor pro Uranus Que já sai na frente É, o Uranus já sai na frente aqui Importante começar Bem aqui esse jogo Que vale vaga Nas semifinais da competição E olha só o pezinho que o Wolken pegou Vai pra cima aqui Pela queda e acerta um HS ali pra cima do Demon Tem a Molotov ali Pra atrapalhar a queda dele ali Mas mesmo assim ele prefere tomar esse dano E se salvar Garantir então Jogar safe Já que perderam o primeiro round Ainda estão com a desvantagem nos armamentos Garantiram essa primeira kill Vai resolver jogar safe aí Foi o que fez o Wolken ali Que ainda ficou com 62 de vida Parece que ainda pela queda Tem alguns jogadores TR aqui Ameaçando Uma entrada Mas Eles já estão pensando em rotacionar Talvez Jogando com bastante cautela Aqui a equipe da Uranus Vamos ver O que vai decidir fazer O Pedrinho marcando aqui A região do fundo Vai fazer uma smoke Aqui pra auxiliar a passagem Ali em direção ao Wolken E olha lá do outro lado Rapaz Não tava esperto Mas o revólver tava muito esperto Já levou o Dung Que tava chegando pelas costas Agora sim Vai rolar essa entrada Pela queda E pra B Olha só aqui O Pedrinho pra cima do TXG Garante eliminação E agora sim A Uranus Vem com tudo Pra esse bomb site O Wolken marcando ainda Ali da queda O BB Aqui pelo quadrado Tentando buscar uma kill Já caiu o Ip Pro Fire O Fire leva o BB também Na sequência E agora o Wolken consegue Sua segunda kill Aqui com a sua 5x7 Segundo HS pra ele Pegou ainda Dá uma OMP Mas vai ser pressionado Provavelmente pelos jogadores Não vai ter muito o que fazer Né Guizão E vai querer salvar essa arma É Ele vai tropar o OMP Pode continuar de Fire 7 Então Pra ter uma chance Ele tá no próximo round No 5x4 Eu não achei interessante O Dung ter avançado Claro Se tivesse funcionado Teria decidido o round Mas no 5x4 Ele já tinha informação Ele só deu controle do meio Pra saber Se seria por ali o avanço Se não fosse Aí você podia focar Quatro jogadores lá No bomb site Que teria uma chance Muito maior Eliminando o Dung Eles já sabiam Que a posicionamento Dos CTs Ou pelo menos desconfiavam Entraram Conseguiram garantir Na vantagem Normalmente Segundo round Aqui consegue fazer O dever de casa Por anos 2x0 Agora sim Round econômico total Só o Wolken Vai dropar Isso Dropou a 5x7 Mas o Ip Não tem colete Mesmo assim É um setup bem frágil É um setup bem complicado Realmente Apesar dessa arma Que ele salvou Não tem muitas esperanças E a Uranus Sabe disso Vem ali com duas Mach 10 Pra tentar fazer Aquele dinheirinho A mais Ali no round Olha a tática do VP Ali no meio É verdade Todo mundo ali Pela rampa E deu certo Pegaram já Ali o IGR Que vacilou Ali pra cima Dos 4 jogadores Da Pichal E aqui só o Wolken Sozinho Com aquela UMP Que ele salvou Pra tentar defender Esse bomb 7B A C4 já está sendo plantada Vamos ver o Wolken Como é que ele vai trabalhar Viu aqui de lado O revólver já eliminou O jogador Tem ali por cima do Olaf O Demon Garante a eliminação Ali de dois jogadores Com só o M10 Pra garantir uma grana O Pedrinho de AK-47 Leva até o meu bebê E olha só o Demon Fazendo bastante Do ano no round Leva agora também O Dug Com sua Glock 3 kills de MAC-10 Pra ele já Tá com aí 6K Mas se bem que O time inteiro dele Tem bastante dinheiro Enfim 3x0 Guizão E aquela tática Do TP Funciona muito bem Não teve nem chance Pulou e já morreu no ar Só que na reação Os TR já avançaram No site B Sabiam que no máximo Tinha um jogador por ali Até deixaram uma falha Defensiva Quase o jogador O CT conseguiu eliminar Impedir o Bomb Plant Momentaneamente Mas não aconteceu 3x0 O dever de casa Cumprido Vamos ver agora Primeiro round de armada É isso aí Primeiro round de armada Vamos separar os homens Dos meninos aí Como diria o Champ E vamos ver Quem é que vai levar melhor Por enquanto Jogando só um jogador Aqui no Bomb Site da A Agora sim o Wolken Vem aqui Pela equipe da Pichal Pra defender também Esse Bomb Então 2 na A 3 na B Padrãozinho aqui Da Cubstone Mas Apesar de que não tem Ninguém na queda Agora sim o Imp Vem entrando aqui Pra Pra tentar olhar Com mais Cuidado aqui Essa região Solta ali Um Pre-Fire Mas Jogadores da Uranus Ainda com bastante cautela Pra trabalhar nesse round Parece que vai ser Alguma coisa Pro Bomb Site A Apesar da C4 Ainda tá caída Tem 3 jogadores Cravados Interessante Seria um split Bacana pela queda Mas a C4 Pela queda Não é nada bacana Pois é Tem essa Mas agora a C4 Já começa a Rotacionar lá Em direção ao Bomb Site A Parece que vai ser Uma entrada aqui Pelo meio mesmo Em direção a rampa O Doug tá Ligeiro aqui Com essa posição Já pegou o primeiro Vai levar o segundo HS pra cima ali Do IGR E garante uma boa vantagem Pra sua equipe Tem a chance ali De levar o Pedrinho também A terceira aqui O dele no round Já acaba entregando Sua posição Não pode se mexer Porque se ele se mexer Ele vai ser avistado Agora sim consegue E olha só o Doug Levando todo mundo Quase que leva o quarto jogador Mas o Wolken Chega ali também Depois do Fire Levar o Doug Leva ainda na sequência E leva também aqui O último jogador O Pedrinho Que tava chegando pelo fundo O Doug e o Wolken Seguraram sozinhos ali Tranquilamente Esse Bomb Site A Olha que round do Doug Brincando ali no pilarzinho Os terres apareceram De cada vez Ele foi eliminando Se escondendo Recarregando Eles não tiveram o que fazer Ele conseguiu três eliminações Seu companheiro conseguiu As últimas duas Garantindo o primeiro armado Devido aos três rounds iniciais Terem ido para o Uranus Eles ainda conseguem comprar Tem uma WP Mas tem apenas uma Tek 9 No Igor E GR1 Exatamente Deve ser o Igor E ele tá ali de Tek 9 Pra tentar também pegar Uma arma de alguém depois Vamos ver aqui Como é que vai trabalhar O revólver já deu um pouco De tiro do seu companheiro Mas o Pedrinho Já levou dois jogadores Pra abrir esse Bomb aqui Pra equipe da Uranus O Walken B chegando ali Fazendo a rotação Pra tentar ajudar Nesse retake A C4 já foi plantada O BB também Tentando buscar umas kills O Walken já foi eliminado Agora sim o BB Vai pra cima do Igor Consegue eliminá-lo Mas cai ali Na vida do Demon Na sequência E o Demon também elimina o Dug Que tava chegando pela porta 4x1 Então um round muito bom Da Uranus Que foi em velocidade Lá pra B Sem querer saber de nada Né Guizão Mudança de ritmo Sempre muito bacana Primeira armada Eles fizeram bem lento E agora na segunda armada Aceleraram totalmente Ele limpa o website B Não tinha Foi pega desprevenida A equipe da Pichal Ficou muito cegos Tiveram que recuar Trocação intensa Mas no final O Demon conseguiu resolver Com três eliminações Resetando de novo A equipe da Pichal Que agora vai ter que ceder Outro round econômico É isso aí Vamos ver agora Parece que vai ser Mais uma vez Pro bomb site B Aqui que a Uranus Vai trabalhar E o Fire já garante Eliminação pra cima do BB E traz a vantagem Aqui pra sua equipe Lá do outro lado O Dug Buscando um avanço Mas vai ficar Meio marotadinho Ele também não vai avançar Tanto quanto eu imaginei Que ele iria E aqui A Pichal ainda Complicada E mal das pernas Não tem os armamentos Que gostaria Só de pistolinhas ali Só o Woken Que tem uma CZ Muito complicado pra eles Vamos ver se o Imp Garante aí A primeira aqui Do jogo Tá marotado aqui De P250 Tem também Desert Na mão do TXG E parece que vai rolar Essa entrada pra B A qualquer momento Aí por parte Da equipe da Uranus Olha só O TXG De Desert Encaixa uma bela bala ali Pra cima do Pedrinho Vai igualar Quatro contra quatro Agora o Igor Responde Garante sua primeira Kill aqui No jogo E o Imp Acaba sendo eliminado Pelo Igor Que já faz a sua segunda Kill aqui Vai mudando O panorama Do seu desempenho Aí nesse round E a equipe Da Pichal Já não tem mais o que fazer Não tem nem o que salvar Enfim Como é que fica agora Guizão? É, tentar aqueles flags De sair Se conseguirem coletar Arrubar qualquer arma Dos TXG Seria de bom tamanho Não tem realmente Que guardar Uma CZ e uma USP Mas a opção Vai ser guardar sim Porque eles estão Em cenário de duplega Agora que eu vi Que tem o Otávio Matemática Mandou um abraço O Wolken Se ele guardar essa Ele vai ter uma CZ Próximo round Onde provavelmente Vai ser uma meia compra Ou no máximo Uma meia compra Ou então um round Econômico total Vamos ver qual vai ser a opção Mais cinco a um aqui O Uranus teve uma opção Muito bacana Eles ficaram bem recuados Esperando alguma agressividade Puniram a agressividade ali na A Com isso eles sabiam Que tinha mais um jogador na A Então na vantagem numérica 4x3 e o armamento Também conseguiram garantir O quinto ponto É isso aí Trabalaram com calma E olha só a vida Dos jogadores da Uranus Depois dessa explosão da C4 Rapaz Todo mundo com menos de 10 de HP ali Quase quase que dá merda Mas Deu tudo certo E vamos aí então Pro sétimo round É Aqui agora A Pichal Com quatro M4s ali E uma Famas Enquanto a Uranus Tá aí com três AKs Uma Galil E uma AWP O Doug marcando sozinho Esse bomb site da A Já tentando varar ali Os jogadores que Estiverem querendo entrar pela porta E já garantiu ali A primeira kill Pra cima do Revolver Agora ele tem que sair ali Da posição Mas o Walken chega Ali pra ajudar Já elimina o Pedrinho E traz uma vantagem Excelente aqui Pra equipe da Pichal Mas o Doug quis Ampliar ainda mais a vantagem Acabou Sucumbindo ali Pra Alp do Fire E agora Quatro contra três Fica um pouquinho Mais equilibrada Graças a esse avanço Desnecessário do Doug Completamente desnecessário Tá 5x3 Ele já tinha informação Que pelo menos Um ou dois jogadores Estavam ali no meio Era só recuar Igual o Walken Tava cobrindo ele Ele quis Faz seu nome Foi fazer o nome dele Foi punido Abriu de novo o round É, abriu de novo Trouxe mais esperanças Pra equipe da Uranus Garantir esse sexto round Vamos ver Como é que vai trabalhar Agora a Pichal Nessa defesa Já estão entrando ali Pela rampa O Walken vai ter que se virar Porque tem jogador Chegando pelo fundo também O Demon já eliminou o BB E agora o Walken Vai pegar ele Passando de costas Eliminou o jogador Que estava com a C4 Elimina também Aqui o Fire E o Wimp Levou o IGR O Wimp fazendo Sua primeira aqui No jogo 5x2 E que round do Walken Ele conseguiu chegar a tempo Cobriu ali o Doug Na primeira eliminação dele Depois ele marotou Ali na posição da madeira E aí a gente chama de Off-pixel O que seria um off-pixel? Um pixel não é previsível Não é nada comum Alguém ficar Ele estava ali Ele estava aberto Pra todos os lados Mas mesmo assim Conseguiu ter um controle Muito bom E garantiu As últimas duas eliminações É isso aí Jogou muito o Walken ali Pra Pra Pichal Conseguir seu segundo round Na partida E agora Queda Em velocidade Aqui pela queda E vai caindo a casa Aqui pra equipe da IMP Mas não Já consegue fazer a eliminação Ali pra fazer Esse trade kill E olha só O PSG ainda conseguiu Fazer um giro Muito rápido ali E eliminar o jogador Eu achei Que ia dar ruim Até pra IMP Porque Começou bem ali A Uranus Em velocidade Caindo pela queda Mas O armamento Muito superior Não teve chance Nenhuma a Uranus Não teve chance Mas eu acho que pode Ter favorecido Da Uranus Na leitura Se eles viram Que eles conseguem Chegando rápido Surpreender O jogador da queda E tem três jogadores Defendendo a B Se você isola o da queda Pra esquerda Ali pra B E você faz um split Ali pra A Só vai ter um No máximo dois jogadores Defendendo um 5x2 Favorável demais O fogo amigo E agora vai pra cima Do bebê Ele sabe que o bebê Tá dentro do galinheiro Mas também sabe Que tem outros jogadores CTS Então ele fica perto E acaba ficando ali No meio do caminho Sem proteção Eliminado E o Imp Mais uma vez E olha só Mas o Wolken Muito esperto Fez a Molotov Ali A incendiária Pra se segurar Agora Já vai passando Informação Pra sua equipe Os jogadores estão por aqui Que bela bala Que ele encaixou Ali na cabeça Do Fire E agora 4x2 Sem armamento Ali pra equipe Da Uranus Vamos ver De Tec9 O Pedrinho Provavelmente vai Querer ir pra cima Aqui com tudo Do Wolken Vai pegar de lado O jogador Tem a chance De eliminá-lo E garante Aí sim Essa eliminação HS pra cima Do Wolken Mas já tomou Muita bala Com 6 de vida Praticamente morto Já Não vai ter mais Muito o que fazer O Igor Também tava louco Pra pegar aquela Alpe Ali Mas O pessoal da Pichal Tá muito esperto Pra não deixar Eles se armarem Né Guizão Olha só o Pedrinho Vai pegar de lado Aqui mais um Não Esse XG esperto Consegue fazer eliminação E agora só o Igor Que vai ser pressionado Pelo Imp Não Não foi pressionado nada Ele que pressionou Ali de P250 Acertou ali Algumas balas Eliminou o jogador Trouxe pro 2x1 Mas o BB Lá da porta Garante aí Esse empate Aí pra equipe Da Pichal E apesar do Wolken Pra mim É o momento De ser o melhor Jogador da partida Nesse round Pra mim Um monte De decisões erradas Primeiro ele beitou Seu companheiro Deixou o Dug Forcer e Isca Ele permitiu Passar de TR Pelo Smoke Não fez nada Conseguiu as duas eliminações E depois Não era a hora De coletar o WP Deixava lá Continuava com a sua K47 E no final do round Se sobrevivesse Aí sim Era o momento De pegar a sua WP Exatamente Acabou se precipitando Lá foi eliminado E agora vamos ver aqui Entrada Parece que velocidade Para o Bombsite B Mais uma vez E arrola Muita Molotov Muitas granadas Aqui Para ajudar A Ouran A Ouranos Mas vamos ver aqui O Woken Trabalhando bem Pela janela Já leva dois jogadores Nessa posição marota Aqui que todo mundo Descobriu Depois do Major Obrigado Taz Exatamente Obrigado Taz Obrigado FMX Mas principalmente o Taz E agora aqui É que eles deixam O Ouran Aqui na tag do Nick Mas o nome é O Ouranos Agora sim O Demon consegue Fazer mais uma eliminação Tenta Igualar aqui Em jogadores vivos Mas ainda vantagem Para a equipe da Pichal Ainda precisa levar mais um Para trazer para o TX3 O TXG agora Naquela posiçãozinha Marota E a C4 foi plantada Lá no Bombeá Para trabalhar agora O After Plant A equipe da Ouranos Com um jogador a menos Vamos ver como é que vai Jogar ali pelas costas Acabou eliminando O Demon O TXG O Revolver ficou sozinho Acabou eliminado E ainda sobram Três jogadores vivos Da Pichal Vou falar a verdade Para você Até esse Esse plant no Bombeá Até me enganou Rapaz Me enganou também Quando eu vi A tentativa de split Pela queda Eu achei que eles fossem Fazer isso Mas quando o jogador Se direcionou para B Eu achei Não, não vamos fazer isso Estavam muito dispersos Conseguiram plantar a bomba Mas o posicionamento Não era nada bom Para impedir o avanço Do C3 Então mais uma vez A Pichal Consegue melhorar Muito sua defesa Já é o quinto round Consecutivo Que consegue segurar O ímpeto terrorista Isso aí Estão me falando aqui Que o nome do cara É Over Não Revolver É Overino Mas ele usa RV Over Eu dei uma olhadinha Lá não faz o menor sentido Então Over Então beleza É bom saber É que parece Revolver Olhando aqui Mas A galera gosta De trollar os narradores E comentaristas Colocando o nick Que você não consegue ler É ilegível Pois é Mas tudo bem Vamos chamar aqui então De Over Já que é o nick do cara Apesar dele não ajudar a gente Vamos ajudar ele A chamar do jeito certo Aqui pela queda O imp Sozinho Mas já Vai rolar Entrada aqui pela queda Ele já faz a monotov Para cima do demon Ali Vai rolar a entrada aqui Também Em direção ao Wall of O TXG Olha só O TXG Já levou 3-2 No espetinho Agora É 5 contra 2 Desvantagem total Aqui Para a equipe da Uranus E o Igor Garante ainda A eliminação Para cima do Wolken Mas agora Contra 4 Vai brincando De cirandinha ali Em volta do redondo Com o Dug Mas Olha só E garante Ainda mais Essa cruz Será que garante Mais uma Não Cai ali na mira Do imp 7x5 Então a Pichal Que Depois que começou A ganhar Não parou mais Não perdeu mais 7 rounds Aliás Aí você equivocou São 6 rounds Na seguida Eles ganharam o primeiro Mas acabaram Não conseguindo Dar sequência E nesse round Que round O TXG Jogou uma incendiária Fez o espeto E botou ali O churrasco Em dia Exatamente Lindo lance Lá do TXG Jogando ali Pela escadinha Do Olaf Levou 3 jogadores Dois no espeto E é Feliado E churrasco Tem tudo a ver Então o TXG Tá mais que certo Vamos ver aqui Mais uma vez A entrada Aqui em direção A bomba site B O TXG Dessa vez Já vai levar o primeiro O BB também Já levou o Damon O Omband Responde ali Pra cima dele E agora Fica no 3x2 Aqui vantagem Pra equipe da Pichal Traz agora Pro 2x2 Mas o Wolken Traz novamente A vantagem aqui Pra equipe CT Agora o Igor Que a pena Não foi plantada Ele já viu A posição de um dos jogadores Vai fazer a bang No quadrado Pra tentar comer Chegou os dois jogadores Vai pra cima Belo HS Agora é um XU Sabe da posição agora Poderia ter estreifado Um pouquinho mais Mas acabou Sucumbindo ali Pra Alpe Do Dugg 8x5 então Pra Pichal Mais uma tentativa Vale no final O Prefire certinho Ali na queda Acabou não acertando O Dugg Levou a melhor Mas aonde perigoso Agora tá o momento De parar o Uranus São 7 na sequência Pra Pichal Eles estão tentando Estão insistindo muito Ali na tentativa De trabalhar na mira Tá faltando execução Eles estão variando Nas táticas Mas é sempre na mira Tá faltando Molotov Tá faltando Sbock E uma entrada Um pouco mais combinada É e parece que mais uma vez Aqui a Uranus Vai trabalhar em direção a B O Pedrinho já caiu Aqui de Tecnari Conseguiu a eliminação Pra cima do BB Olha só a casa caindo O Pedrinho e Igor Conseguindo aí Várias eliminações Agora 4 contra 2 O armamento é melhor Da equipe Da Pichal Mas olha as balas Que estão acertando aqui Os jogadores da Uranus O Igor Com mais uma kill O Pedrinho duas kills Igor duas kills Eu imagino que é Igor Tô falando Igor Mas é IGR E aqui agora Só o Dug de AWP Que vai querer salvar Essa arma né Guizão Já deveria Não tem dinheiro Mesmo ganhando 7 rounds Na sequência Eles não tem dinheiro Todo round tá saindo caro Então pode ser uma reação Ali do Uranus Um pouco tarde na verdade né Mas vai terminar No round provavelmente neutro Nós sempre 9x6 8x7 São as minhas previsões E nunca critiquei Falei vai entrar na parte Mais estratégica Use o smoke Que é isso Vai na mira mesmo Que funciona Pois é De Tecnari ainda né De pistolinhas Foram na mira Acabaram Acabou dando certo Mais do que os rounds Os últimos rounds Armados deles E olha só O Dug Oh rapaz Ainda sobreviveu Faltando um segundinho Ali Os jogadores foram Pra cima dele Mas sobreviveu Garantiu aí Essa AWP Pra esse round 8x6 Então vamos pro último round Do primeiro round E essa AWP Aí fez a diferença Porque ele conseguiu Dropar uma M4 única M4 em jogo Tem uma 5x7 E uma Mag 7 Também na mão do bebê Então Vamos ver aqui Se o Dug já consegue Olha só Ih rapaz Foi na mira dele Acabou errando um tiro Que parecia fácil Ali o Dug Teria começado Muito bem o round Aqui pra Pichal Com essa kill Mas ele já faz A rotação ali Vem aqui Proteger A região do fundo E parece que dessa vez A Uranus Tá Tá se encaminhando Pra esse bombsite Da Vai fazer uma bang Aqui Já sabe que os jogadores Estão entrando ali Pelo fundo Cega Bastante ali Quem tava chegando E atrasa um pouco Mais a vantagem Mais a vantagem Aqui pra Pichal Num round Que começou Complicado Pra eles Agora sim O Dug vai ter Que se virar Aqui Porque muita Molotov Pra cima dele Teve que ceder A posição Acabou eliminado E agora 2x2 O bebê Tá só de Mag 7 O TXG Tá de famas Vantagem No armamento Aqui pra Uranus C4 Já foi plantada É trabalhar Aqui agora Esse Afterplant Com calma A Uranus Pra garantir O sétimo round Vamos ver aqui O TXG Dando a cara Tem jogador ali Na madeira Mas ele não sabe Vai ver A ponta da arma Será que Do over Já garante Eliminação Pra cima dele Agora o último Jogador É o IGR Ele tem aqui Uma posição boa Pra ver Esse jogador Entrando Já eliminou o primeiro E agora C4 Não tá plantada Pra ele Ele vai ter Pra cima Garante ainda assim A eliminação Em cima do bebê Garante o sétimo round Nesse final De primeiro half 8x7 Partida muito disputada Bem disputada Outro clutch Dessa vez Indo na direção Do Uranus 8x7 Tudo aberto Como sempre Neutro Vamos ver agora Quem vai conseguir disparar Se o lado TR Da Pichal Vai ser melhor Do que a Uranus E vice-versa O lado CT da Uranus Melhor que a Pichal É Realmente Vamos ver Quem é que vai levar Melhor agora Nesse segundo half Quem é que vai fazer Melhor do que o seu Oponente fez Aí no half passado Por enquanto Bastante cautela Por parte da Pichal Não vão dando As caras Vão esperando aí Esse avanço Tentando Ver se os jogadores CTs Vão vacilar Para eles aproveitarem Mas Agora sim Já começam a se encaminhar Em direção Ao Bombe 7B Wolken e Imp Os dois Abre alas Entre faggers Nesse round Parece Parece que vai ser isso mesmo Imp entra na frente Vem abrir os pichos Vai para cima Da queda Toma uma bala Na jaca Ali do Pedrinho Mas o Wolken Responde para cima De dois O Demon responde Para cima do BB E o Wolken Com sua terceira kill Vai mudando o round Mas aí chega ali O Fire E o Over Para mudar completamente A situação E trazer novamente A vantagem Para Uranus C4 caída É o TXG Contra dois Round Pistol Todo mundo tem golete Golete 1 Então uma balinha na cabeça Resolve a situação Para qualquer um Vamos ver Quem é que está Com a mira em dia Será que o TXG Garante esse clutch Já ouviu ali Que tem jogador Aqui dentro da queda Vai passar E garante Uma bela bala Para cima do Over Agora é 1x1 Que bala Do TXG Para cima do Fire Que lindo clutch Para garantir Então esse segundo pistol Para Pichal Guizão Que lindo clutch De novo Essa partida está eletrizante Que leitura de posicionamento De seus adversários Deu a volta Desconfiou que os dois Estariam juntos Naquela posição E levou a melhor A tática da Pichal A tática mortal Carpada invertida Do que inventada Para a Cloud9 Você vai queda E também entrada convencional Ali para o Olof E vai todo mundo Para A depois Só que eles acabaram Morrendo na queda Graças ao TXG Confirma aqui O pistol TR É garantiu aí Para o seu time Esse pistol E agora está com a vantagem No armamento A Pichal Para tentar garantir Então esse segundo Ponto consecutivo No segundo half Vem para cima Aqui do IGR O TXG Garante essa eliminação O Dug também Elimina ali O Fire E agora vai caindo E agora vai caindo a casa Da equipe da Uranus Vamos ver Quem é que vai ser O próximo jogador A dar cara O Pedrinho E o Demon Um pouco cautelosos ainda Para se mostrarem Agora sim O Demon vai buscando ali Uma eliminação Para cima do BB Com sua Desert Ainda não encaixa os tiros Fica bastante meado Com apenas um de vida E agora Vai complicando ainda mais A situação da Uranus Os jogadores aí Já vão pensando em salvar Essas pistolas Que eles forçaram O Over Vai ser eliminado Pelo Dug Que estava muito esperto ali Na rotação E o Pedrinho Vem aqui para o Olaf Tentar se salvar De qualquer jeito Guardar esse colete E essa Desert É agora tentar Vamos ver Mas lá vai ter O TXG para cima Será que ele vai encontrar Será que ele vai encontrar Dificilmente Vai dar Não vai conseguir não E a tática Da Pichal novamente Meio rápido Abriram mão De ir para o fundo Nenhum jogador Foi por lá Eles desconfiavam Que tinha CT Então só ficaram cuidando Para ver se o Olaf O avanço Não seria nas costas Coisa que acabou Não acontecendo Levou a melhor E agora 10x7 Agora sim Round totalmente Sem camisa Da equipe CT Tirando é claro O Pedrinho Que está com a sua regata É Pedrinho Com a sua Desert E de colete 2 Vai tentar fazer a diferença Nesse round Os jogadores já vão cair Na direção do TXB O Pedrinho tem uma boa posição Para tentar encaixar Já indo no primeiro O Fire Leva também o Oaken Olha só o round Indo aí Na direção da Da Uranus Que está com o armamento Muito complicado Mas o Dug Já traz de volta E já Já resolve as coisas Aqui para o seu equipo E vai caindo Todo mundo aqui Da Uranus 11x7 então E apesar de ter começado E apesar de ter começado bem Com 2 kills Para a Uranus A Pichal Vira o jogo E garante o terceiro ponto E agora vamos Para um round Armado Mas mais ou menos Armado das duas equipes P90 de um lado Mas olha só Descobrir qual bomba E descobrir qual bomba Que vai ser Para ir juntos Como o Guizão Já tinha dito E agora eles vão começar A ouvir que está rolando Coisa aqui na B E já viu até A passagem do bebê Ali com a sua alpe O Fire E o bebê Antes de plantar Vai tentar eliminar alguém Acho que não foi A melhor escolha Que ele fez Vai agora Para cima aqui Do quadrado Fica ainda esperando O jogador que pode Estar vindo pelas costas Mas não tem ninguém Está todo mundo ali Vindo pelos mesmos lugares Dois pela queda Um pela porta E o bebê vai Ficando complicada A situação para ele Acaba eliminado Pelo Fire 11 a 8 Para a equipe da Pichão É que o bebê Na verdade Estava numa sinuca de bico Ele sabia que se plantasse C4 Os três iriam engolir Ele não teria Dificilmente Ele conseguiria Bater os três O que ele tentou fazer Era simular um plant Para eles virem Com sede ao pote Ele faz uma eliminação Talvez até duas Aí sim no bomb plant Ele pode ter uma chance maior Acabou não valendo a pena Porque foi a postura Uranus Foi perfeita Eles não se deram ao luxo De avançar mesmo no 3x1 Jogaram seguros E garantiram O oitavo ponto Exatamente Nem o plant Que eles estavam Sujeitos ali A conceder A Pichão Conseguiu fazer Então foi muito bom Realmente a opção Ali da Uranus Vamos ver aqui Agora que a entrada Pela A O over já elimina o primeiro Fica cego aqui O fire mais mesmo cego Encaixa o tiro de AWP O over leva ali O TSG Sua segunda aqui No round E vai caindo a casa Mais uma vez aqui Para a Pichal O Dug Buscando ali A frestinha da Esmer Que vai encontrar ali o Damon Garante essa eliminação 4 contra 2 agora A C4 Está nas mãos do BB Que está lá sozinho Pelo Bomb Site A Agora já vai rotacionando Quem sabe Para se encontrar aqui Com o Dug E partir em direção do Bomb Site B Vamos ver como é que O Dug Vai trabalhar Abrindo os pixels Aqui Preocupado ali Com a região do Olaf Mas não tem ninguém Por ali Vai abrindo com calma Olhando Checando todos os cantinhos E a qualquer momento Feito pelo BB Já soltou Já saiu ali Do Bomb Estou dando Com bastante cautela Aqui a Pichal Mas não vai dando certo Agora sim o BB Consegue um belo HS Para cima do Pedrinho Mas o Igor Responde para cima dele 11 a 9 E a Uranus Está encostando Está encostando Quebra a economia Tem chance de encostar ainda mais Os terroristas apostaram No setup padrão CT 4 jogadores vão lá na B Fazer um anti-rush E depois volta Com isso Ficaria um setup bem frágil No Bomb Site A Coisa que não aconteceu Então na entrada dos terroristas Pelo meio Eles foram dizimados Aí complicou demais Para os últimos dois Que tentaram ir lá para B Já era tarde demais 4x2 favorecia demais E agora sim Lá vem o rush É e agora pode ser um rush mesmo Porque não tem muito o que fazer Além de tentar É a explosão da queda Exatamente E parece que vai rolar isso A qualquer momento Vamos ver aqui Se vai dar certo Ou não Pelo menos tirar algumas arminhas Ali seria o ideal Rola a bang Vai rolar agora a entrada com tudo Não tem nenhum CT Marcando essa região O TCG vai dar a volta aqui Para tentar surpreender pela porta Mas o Demon Muito esperto Vai acabando com a chance De todo mundo O BB ainda responde Para cima dele E vai ficando complicado A situação para Pichal Mas olha só o Dug Trazendo de volta O Igor elimina dois E traz agora O 2x1 Mas o O Dug Olha só o que o Dug Está fazendo meu amigo Já eliminou mais um É o terceiro dele Se eu não me engano Aqui no round Para trazer para o 1x1 Garantiu ainda Uma K47 Vai garantir o plant Que é mais do que a Pichal Poderia ter imaginado Aqui nesse round Trazer para esse 1x1 Com a C4 plantada Vamos ver Se ele vai levar melhor Ali para cima do over Já acertou algumas balinhas Para cima dele Ele tem colete o over Mas já está com 63 de vida O Dug ainda com 100 Vai para cima E garante um excelente clutch Aqui o Dug Matou 4 jogadores E ainda garantiu aí O round e o clutch O que foi que o Dug fez Meu amigo O que foi que ele fez mesmo Não só o clutch Não só o round A quebra a economia Vai disparar no placar Vai ter que forçar ali A fazer uma meia compra A Uranus Então pode disparar ainda mais A Pichal E deu mole Não cuidaram da queda Como deveriam Não tinha ninguém Na posição do Taz Ali no redondo O único jogador Que cuidava a queda Estava dentro Então conseguiu As eliminações iniciais Mas ficou nisso É, ficou nisso E deu melhor Para Pichal No round Muito complicado Economicamente para eles O Dug jogou demais E garantiu Olha aqui Agora o BB vai fazendo Essa smoke Que vai cair aqui no quadrado Sensacional A smoke dele E agora A gente vai ver Essa entrada Mais uma vez Para o Bombe 7B Vamos ver como é Que vai se segurar aqui O Igor de 5x7 acabou ficando Segue Mas para uma função muito boa Vai tentar levar alguém Ia bastante os jogadores Mas acaba cedendo O Wimp leva dois E agora A entrada para o Bombe Site XB Já está acontecendo Mas olha só o PD Marotou ali Passou a lambida Para cima do Wolken Garantiu pelo menos Ali Um pouquinho de frustração Para o seu inimigo Garantiu uma graninha Mas também Mas sobrevivem ainda Quatro jogadores Da Pichal E 13 a 9 E essa graninha Faz muita diferença Quem acha que é só por humilhação Não é não Tem a questão estratégica assim Ele dificilmente ganharia o round Então valeu a pena Essa facada E de novo Os terroristas Entram naquela posição E não checam a posição do Mario Por favor Aquela ali É a posição de 9 de 10 vezes Vai ter alguém Acabaram Não custou tão caro Apenas uma facada A 13 e a 9 E volta o armado A WP na mão do Fire É a WP na mão do Fire Vamos ver se ele Usa bem essa arma aqui Para trazer a vitória Para a sua equipe Ou pelo menos a vantagem Aqui no começo do round Ele que já está ali trocando Não, ele não deu nenhum tiro Mas já estava ali duelando Com o bebê O bebê já viu Imaginou Imagino que estava cego Imaginou a passagem Do jogador ali para a escada Soltou os tiros Mas ninguém Acertou ninguém Por enquanto Vamos ver se vai rolar Um pezinho aqui para a árvore É isso mesmo que vai acontecer O Igor agora Atrás da árvore Marotando Posição muito complicada aqui Para atrapalhar demais Essa entrada da Pichal Se for para o homicide da B Mas por enquanto Parece que ainda está Pensando no que vai fazer a Pichal Está estudando Está procurando confrontos Para onde conseguiu confronto Aí você analisa Se compensa Entrar na A Na B Parece que estão se direcionando Para B Mas está tudo aberto ainda Já que tem um jogador Ali pelo fundo Que é o Imp Se ele encontrar alguém Pelo menos simular Para ver se puxa uma rotação É isso Marcando aqui Ver se Algum CT vai vacilar Mas por enquanto A equipe da Uranus Jogando bem safe Agora sim Lá no bomb site da A Eu não estava esperto Mas o Fire Estava muito esperto Garantiu essa primeira eliminação Não tem mais ninguém por lá E agora sim Vai rolar essa entrada Aqui para o bomb site da B O Pedrinho fica sério Mas também fica sério O TXG Ainda assim o TXG Garante a eliminação Para cima dele E vai conseguindo fazer Uma boa entrada aqui Para o bomb site da B Agora 3x2 O Fire E o Over Aqui para tentar Garantir Esse retake A C4 ainda não foi plantada Mas a desvantagem E aqui agora Essas Smunks Atrapalharam demais ainda O trabalho do Fire O Doug já eliminou o Over O Doug já eliminou o Over A C4 vai ser plantada Essas Smunks aqui Realmente complicaram a vida dele E ele garante Pelo menos a primeira eliminação Vai ver o segundo jogador Ali em cima da árvore Mas não há tempo De eliminá-lo 13x9 Então aqui 14x9 Situação delicadíssima Desculpa te ter um repé Mas situação delicadíssima Não precisava ter ele para cima A WP agora não tem dinheiro Vai ser round econômico Vamos ter que forçar Meia compra Então provavelmente cederão O 15º e 6 net points Mas a Pichal está a um passo Das semifinais E um outro round ali Que os posicionamentos Estavam até que bacana O jogador na árvore Não teve impacto algum no round É verdade Bem notado E olha só O BB já começa Com uma bela eliminação Ali para cima do Fire Que avançou no fundo O Over também está bem avançado Aqui buscando uma cabecinha Ali por cima da Smoke E vários jogadores Para fazer essa entrada Aqui em direção Ao Bob 7A O Over vai tentando Marotar de algum jeito O TxG vai para cima dele Vamos ver aqui Se o Over vai levar melhor O TxG pulando Vai entrar de costas Mas garante a eliminação Ali com a sua AK-47 5 contra 3 agora Um armamento muito complicado Para a Uranus Provavelmente vamos chegar Aí ao match point Da Pichal Vamos ver aqui Agora aqui o Ugor Já tem Molotov ali Para atrapalhar A movimentação dele C4 já plantada E agora Realmente complicado Para a Uranus Não sei Não sei nem se vale Não tem nem o que fazer Não vale a pena salvar Mas também Não tem muitas chances De ir para cima E garantir esse round O que você acha E facilitar a vida Você pode ver lá Que vai ter dinheiro Vai ter uma compra Obviamente Já que é match point Mas O Fire vai ter que vir Sem colete Seus companheiros Até que vão ter Bastante utilitários O grande detalhe É que não tem defuse kit É realmente É realmente Sem defuse kit Complica demais A vida dos CTs E é match point Aí Seis match points Em sequência Para a equipe da Pichal Vamos ver Como é que a Uranus Vai trabalhar aqui Para impedir Essa vitória Aí dos seus oponentes Por enquanto Por enquanto Rolando Pezinho Aqui Na queda Mas nenhum É o Over É o Over Já avançando pelo fundo Fazendo HE Tá rolando smoke Aqui para cima dele Ele já prefere Dar aquela recuada Porque sabe que vão ter Muitos jogadores Entrando ali para cima dele Ia ser complicado De sobreviver Vai rolando aqui Entrada em direção Ao fundo Da A E o Over Vai dando uma recuada Para não sofrer Mais do que precisa Aqui com esse avanço Agora Ele já consegue Chegar numa posição Ali de segurança Mas a chuva de smokes Aqui para o bomb site Da A Pode ajudar Bastante os TRs Mas olha só Parece que foi um fake Porque eles foram em direção A porta O revólver e o Fire Conseguem fazer as eliminações O Demo faz ali A terceira Pareceu uma tática Complicada Era para o bomb site B Eles fizeram as smokes E estavam se direcionando Para o bomb site B Agora sim 4 contra 2 Dois jogadores muito meados Além da Uranus O Doug consegue eliminar O primeiro Na verdade foi o BB Quem eliminou ali Com a sua AWP Vai ter Molotov aqui Para cima do Doug Mas não afeta ali O jogador Vai pegar cego aqui O Over Que estava na pedra E agora consegue trazer Para o 2x2 A pichar Num round Que começou muito complicado Para eles Vai dar a cara Aqui na porta Será o Doug O Fire está de AWP ali Pela porta Já viu a posição do Doug Agora o Demon Vai fazer uma flash Para dar a cara Aqui na queda A C4 ainda não foi plantada Vamos ver como é que vai trabalhar Então A pichar Precisa plantar essa C4 Logo Para poder trabalhar Agora sim O After Plant No 2x2 Um jogador meado Para cada time Uma AWP Para cada time Jogar É Agora está equilibrado Se bem que agora O BB tomou um tiro Não tem defuse kit Tem que trabalhar rápido O BB garante A eliminação Para cima do Fire Belo round do BB Agora por enquanto E agora é o Demon Contra 2 Não tem o defuse Vai ter que trabalhar muito rápido Os dois jogadores meados Já eliminou o primeiro Vamos ver se o Doug Vai dar a cara Ele vai indo para cima dele Vai girando aqui Pelo Bomb Garante essa eliminação E vai ter tempo Para fazer esse defuse E trazer a partida Para o 15 A 10 E agora vai ter Um armamento melhor Para continuar a partida A equipe da Uranus Mais ou menos Lembrando que Você perder Às vezes É mais recompensador Em questão de dinheiro Você pode ver 3.500 3.800 3.600 Mesmo assim Vai estar bem limitado Equipamento escasso Para a equipe CT Esse round aí É uma tática muito interessante Uma tática que era muito utilizada Para o SK Antigamente Você faz a chuva de Smokes No website A Atropela pela ligação E faz um split para B Inicialmente não deu certo Mas o Doug e o BB Trouxeram de volta E no clutch Deu melhor para o Uranus Isso estava certo Eu estava errado Realmente o armamento deles Está até pior do que Do que estava Mas apesar de que Eles têm 2 defuse Então Mas realmente Não melhorou nada O seu armamento Ganharam Mas morreu muita gente O dinheiro não estava lá Aquelas coisas E a Pichal Vai mais uma vez Com vantagem Nas armas Para esse 26º round Mais um match point Aqui da Pichal Agora vai ser só match point Até o fim O Fire Salvou primeiro Tem mais 5 Exatamente O Fire O Fire Já ficou com 11 de vida Mas eliminou o primeiro Trouxe a vantagem aqui Para o Uranus Importante para eles O Imp Cai agora nas minas Do Igor também Vai caindo a casa Aqui da equipe da Pichal Vamos ver o Wolken Que está chegando pela queda Para fazer as costas Mas ele prefere Ir pela janela A C4 Lá nas mãos Nas costas do BB E olha só o Demon Vai chegar aqui por trás Do Wolken Já sabe Na passagem do jogador Elimina Ali o jogador da Pichal E agora Só o BB Que está de Alpe Tem colete 2 Tem tudo ali Que tem direito Tem a C4 Mas como diria o Guizão Também tem 4 jogadores Para matar É uma WP ainda Não facilita muito Dificilmente ele vai conseguir Abrir o Pichal para os 4 A não ser que Dê uma de Fallen ali Um cara dos clutches Eu não iria para cima O dinheiro Tem dinheiro Para o próximo round Mas não vai ter tanto assim Vai ter 1,900 No próximo Ele vai estar com 3,300 Não vai ter WP Então compensa guardar Vai lá para Rapunzel De fato é isso que ele está fazendo E deixa para a próxima Perdeu mais o round Mas ainda tem mais 4 chances É isso aí Tem que Tem que guardar Jogar safe Porque agora no match point É Enfim Consegui um round aí Bem armado Não sei se no próximo round Acho que eles não vão ter Dinheiro para comprar E agora com essa Alpe Complica ainda mais Para a decisão de forçar ou não Então com o dinheiro que eles tem Eu forçaria Tem 1,900 Então o Dug vai ter O TXG vai ter O Woken e o Imp Provavelmente vão ter ali E com o Drop não Vai ter Drop Então é uma forçadinha Eu acho que vale a pena Ainda mais sabendo Que é muito frágil A defesa da Uranus Tem mais 4 chances apenas Eles não podem abrir mão De uma chance tão fácil É isso aí então Forçaram Realmente tem dinheiro aí Para Comprar todo mundo AK-47 E vão Todo mundo com o lente 2 É um buy Um buy bem razoável Bem bom Aí da equipe da Da Pichal Tem várias smokes Várias flashes Enfim Dá para fazer Alguma tática Tentar garantir Essa vitória Desse 27º round Vamos ver Se é isso que vai acontecer Ou se a Uranus Vai garantir Mais uma vitória E ir complicando Cada vez Mais aí Essa vitória Da Pichal Por enquanto Parece que Encaminhando aqui Para o Bombe 7 da B E olha só o Igor O Igor já está Ali no Olaf Bem marotado Para pegar os jogadores Avançando por aqui E ele vai ceder A posição Na verdade Acaba Não consegue Encontrar ninguém ali Tipo Consegue algumas informações Mas Não conseguiu Eliminar ninguém Agora sim O Wolken Cai pela queda Elimina o primeiro jogador Aqui do round Vantagem Para a Pichal Aqui nesse 27º round Pode ser importante Para eles Tentarem garantir Essa vitória Posição do Pedrinho Aqui Olhando A passagem do Olaf O Wolken Que já caiu pela queda O Wolver Já está esperto Aqui Na janelinha da queda E a Pichal Deu uma parada Aqui no round Está esperando Mais alguma agressividade Ver se alguém aparecer O Wolver A posição dele É muito forte Posição do Taz Como você preferir Então provavelmente É um split Para B Mesmo Com a queda Entrando atrasado Até mesmo Quem sabe Pela ligação Ali pelo redondo É E agora parece que vai rolar Essa entrada Aqui Realmente Para B O Pedrinho Vai ter que se virar Já O Molotov ali No pé dele Mas Não Não está Atingindo ele Olha só a posição dele Que sensacional Conseguiu pegar dois jogadores Que estavam passando pela queda Agora É 2x2 Fire e Over Contra Dug BB O Over já caiu E agora É o Fire Contra dois jogadores C4 já vai ser plantada Ele tem o Defuse Kit Dessa vez Mas mesmo assim Complicadíssima a situação Porque os dois jogadores Da Pichal Tem muita vida E podem jogar bem safe Aí para tentar garantir Essa vitória O Fire vem Avançando aqui Em direção ao Bombsite A Vai passar ali Na mira do Dung E garante então A vitória E a primeira Equipe classificada Para as semifinais Aí da Da G.A. Store Cup É a Pichal É Parabéns as duas equipes Uma excelente partida Mas no final Só uma equipe Se sai campeã Campeã não Vencedora Garante a vaga Na semifinal Está confortável Agora Definiu ali Lado TR Lado CT Foi muito neutro 8x7 E depois Lado TR Quase não deu chance Aos CTs Foi com apenas Quatro pontos Para a equipe Dos CTs Enquanto eles fizeram Oito Então muito bom Lado TR deles Parabéns E agora Só joga dia 26 É isso aí Então Então